O iPhone 14 chegou bem depois do que o Galaxy S22, mas ambos são celulares incríveis. Por isso eu quero, junto com vocês, comparar esses topos de linha básico, pequenininhos, para te ajudar a decidir qual é o melhor para o seu tipo de uso. E claro, se você gostar de qualquer um deles, tem links na descrição. Tem também o nosso grupo de ofertas do Telegram e o nosso comparador EscolhaSegura, que é uma extensão e aplicativo Android que compara preços, testa cupons e te permite criar alertas. A ideia é você sempre pagar mais barato usando todas essas nossas ferramentas. Então dá uma olhada aqui e bora para o comparativo. Para começar, vamos falar de construção. E eu tenho que ser sincero porque rola um empate na minha opinião, tá? Já que tanto o Samsung quanto a Apple usam vidro nos seus telefones, junto de um frame em metal. O Galaxy, apesar de ter alterado um pouco o desenho do seu aparelho e tentado deixar ele um pouco mais reto, ainda é mais arredondado do que o telefone da maçã. Ele também é levemente menor e mais estreito, o que dá uma sensação melhor na hora de usar o telefone. Eu gosto da pegada dele. Outro ponto legal que a Samsung coloca no seu aparelho é esse escudo para proteger o conjunto de câmeras traseiras, compostas por metal. Ele não sobe da lateral para a traseira, como era no S21, mas ainda está bem interessante. E para mim, mais bonito também. O iPhone está todo reto, por outro lado, com ângulos bem mais agudos e traços fortes, que podem incomodar depois de um longo período de uso, mas com a capinha você nem sente. Além de ter um módulo mais saltado, o iPhone conta com uma lente a menos na traseira e esse quadradinho aqui onde elas ficam ainda é vidro, o que deixa o telefone mais vulnerável. Para os modelos importados do iPhone fica ainda um pouco pior, já que eles podem vir sem gaveta para chip, como é o nosso caso. Vale lembrar que ambos possuem carregamento sem fio, mas apenas o S22 que faz o carregamento reverso. Então, tem alguns pontos aqui bem relevantes do S22. Agora, se eles meio que empataram na construção, o Galaxy S22 mostra a sua vantagem em trazer Always On Display e tela com 120 Hz, além de bordas mais finas ao redor da tela. Sem falar do entalhe de furo para a câmera frontal contra a franja do iPhone, que abriga o Face ID e a lente frontal para selfies. Por mais que a Samsung não tenha colocado aqui uma tela LTPO com variação de Hz, como é lá no Pro do iPhone, ela ainda tem uma variação mínima de 60 e 120 Hz, permitindo o sistema operacional fazer esse gerenciamento e economizar energia. A resolução é quase a mesma para os dois, mas o iPhone conta com um pouco mais, tá? Ele tem 1170 por 2532 pixels de resolução, contra 1080 por 2340 do Galaxy. Com isso, a densidade de pixels do iPhone fica um pouco maior mesmo, mas não é perceptível. O modelo 14 da Apple também perde por trazer uma tela de apenas 60 Hz. Só que no resto é parecido. O brilho dos dois é basicamente equivalente, mas em ambientes internos, eu percebi que o iPhone é mais brilhante, enquanto que o Galaxy consegue ir melhor sob a luz do sol. E para quem gosta de detalhes, a Samsung perde na tecnologia da tela, pois ela trabalha apenas com o padrão HDR10+, enquanto que a Apple coloca suporte ao Dolby Vision, expandindo a compatibilidade em vários tipos de conteúdo. Ainda assim, o ponto fica com a Samsung, na minha opinião, por executar o Always On Display de forma simples e por colocar 120 Hz. E antes de a gente continuar para o hardware, que é bem importante, eu queria só falar de duas coisas. Primeiro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, que é importante. E dois, nós temos um grupo de ofertas no Telegram, então dá uma olhada aqui embaixo no link, ou procura por escolha segura lá no Telegram. Sabendo disso, deixa eu continuar. Para falar de processamento e memórias, nós temos que lembrar de uma coisa antes, tá? A Apple projeta seu próprio hardware e software. Já a Samsung faz uma profunda modificação no sistema operacional, para deixar com a sua cara, mas não faz a base. Por isso, podemos ver algumas diferenças em números. A verdade é que o iPhone tem ficado um pouco para trás, na minha opinião, por falta de recursos extras, como o Dex, a tela dividida para aplicativos, além de outros recursos que todo usuário Android ama. Por outro lado, os usuários de iPhone preferem a segurança e a curadoria rigorosa dos aplicativos. Isso traz mais qualidade, desempenho e também evita alguns problemas com a segurança em geral. Veja bem, eu não estou dizendo que não acontece, tá? Eu só estou dizendo que é mais difícil acontecer problema de segurança com a Apple, e isso é uma realidade. Com isso em mente, vamos seguir para o desempenho. O iPhone 14 traz o chipset A15 Bionic, com 5 núcleos de GPU, que é o mesmo do iPhone 13 Pro do ano anterior. Temos também 6 GB de RAM e versões que começam em 128 de armazenamento. Já o Galaxy S22 tem o Snapdragon 8 de primeira geração, com 8 GB de RAM e com base de 128 de armazenamento, podendo dobrar. O desempenho geral dos dois é muito bom, não tem nem o que falar. Os dois conseguem rodar o Genshin Impact na melhor qualidade que dá, você consegue jogar qualquer jogo com eles, mas temos alguns problemas, tá? O S22 consegue ultrapassar um pouco mais porque ele consegue usar 120 Hz em alguns jogos, porque ele já tem tela para isso. Ele também é um dos poucos celulares que já está preparado para a maioria dos jogos, porque ele faz parceria com as outras empresas. O iPhone 13 Pro ou o 14 Pro também conseguem tal feito, mas esse modelo mais básico não, porque a tela não permite. Quando falamos de desempenho de benchmark mesmo, os equipamentos também ficam parelhos. Mas a dúvida que fica é realmente onde que podemos usar essa potência toda. Quando eu olho um Galaxy S22, eu sei que eu posso usar um modo DeX para trabalhar em casa no computador e usar tudo isso. No iPhone, parece que fica faltando. Onde eles geralmente colocam toda essa função para ser utilizada, é tanto na sua câmera, quanto no processamento de alguns aplicativos, tipo de edição de vídeo. E por falar nisso, acho que a gente pode passar até para as câmeras desses celulares. E olha, não dá para negar que aqui a briga fica muito parelha. Tanto o iPhone 11 como o S22 trazem conjuntos muito semelhantes, de qualidade alta e com um pós-processamento de respeito, tanto em fotos diurnas como noturnas. Porém, a Samsung leva vantagem mais uma vez por não cortar tantos recursos de seu smartphone base. Ele tem três lentes na traseira, sendo uma wide de 50 megapixels, uma de zoom de 10 megapixels com aproximação de três vezes, e uma ultra-wide de 12 megapixels com 120 graus de campo de visão. Em 2022, o foco da Samsung foi fotos noturnas, lançando o Nightography, que promete fazer fotos incríveis durante a noite. No fim, o S22 faz sim fotos melhores que o modelo anterior à noite, mas não é nada que o iPhone não consiga fazer com a sua lente principal de 12 megapixels e abertura maior. O interessante é que o sensor ultra-wide tem a mesma resolução e o mesmo campo de visão do Galaxy, só com uma abertura de luz inferior, então nesse ponto a Samsung foi um pouco melhor. Mas calma que eu estou falando de hardware, porque a Apple, nessa última geração, fez um esforço muito maior para mexer em pós-processamento, e não em hardware em si, então você tem fotos muito parelhas também nesse momento. Aliás, isso aproxima muito os smartphones, já que o Galaxy sempre teve um pós-processamento muito presente nas fotos, e o iPhone foi adicionando isso gradualmente. Mas como você deve ter percebido, tem duas coisas adicionais aqui no S22. Primeiro, ele tem o sensor de zoom de três vezes, que realmente é muito bom, e coloca o iPhone 14 em desvantagem. Depois, o Galaxy tem também um sensor de 50 megapixels, que consegue entregar uma opção a mais de foto com resolução maior, função essa que só chegou para o modelo Pro do iPhone. Com relação à qualidade das fotos, tanto o iPhone como o Galaxy mandam super bem durante o dia, com sol e bastante luz. Mas eu notei que o iPhone preservou melhor as sombras. Só que se você precisar de zoom, pronto, o iPhone não tem. E claro, se você colocar eles separados no dia a dia, não vai perceber as diferenças. Os dois celulares são realmente muito bons. Prosseguindo, eu acho que o próximo ponto é falar de bateria. E eu posso dar um empate para o consumo, mesmo o S22 tendo 3.700 mAh contra 3.280 no iPhone 14. Mesmo com um tanque nominalmente menor, o lance de otimização entre software e hardware pesa muito em favor da norte-americana. Mas os gráficos mostram que essa vantagem é suficiente para um empate técnico, pois nos mesmos aplicativos e jogos, eles foram muito próximos. Wild Rift tem uma diferença de dois pontos percentuais. Call of Duty é 1%, também favorecendo o iPhone. Até o Genshin Impact teve comportamento semelhante. Foi 27% para o S22 e 25% para o iPhone 14. No uso de YouTube, para ver vídeo, por exemplo, a coisa já fica um pouco mais diferente, com o iPhone consumindo 9% por hora contra a 8% do Galaxy. Para a gravação de vídeo é onde temos a maior diferença, pois são quatro pontos percentuais, favorecendo o iPhone, o que já pode trazer um impacto no final de algumas horas gravando. Só que o S22 é resiliente e traz alguns truques na manga. Ambos são compatíveis com carregadores rápidos, mas o Galaxy é 25 watts e o iPhone 20 watts. Essa diferença aparece no tempo de carregamento. O S22 consegue de 0 a 100% 32 minutos mais rápido, mesmo tendo esse tanque um pouco maior. Claro que ter o carregador mais potente é uma vantagem, mas ambos deixaram de mandar o acessório na caixa. Essa é até uma informação importante, já que você pode ter que depender de outros acessórios para fazer esse carregamento. É provável que a Samsung volte com os carregadores na caixa para a linha de 2023, pois aconteceu isso com a linha Z na metade do ano passado. Já a Apple dificilmente se dobrará às multas, processos e recomendações dos diversos órgãos nacionais. E claro, precisamos então fechar falando de preço. Não é segredo que os telefones da Samsung têm chegado mais caros no país, porém eles costumam cair com o decorrer dos meses e com novos preços de lançamento. O preço sugerido do S22, logo que foi lançado, era R$ 5.999. Atualmente o melhor preço no site da própria sul-coreana é R$ 3.599, o que é justo para tudo que ele entrega. Já o iPhone 14 chegou por R$ 7.599, um valor bem salgado para o que oferece, principalmente depois de tudo que a gente analisou aqui no vídeo. Ele consegue sair um pouco mais barato, ficar abaixo dos R$ 5.000, mas ainda tem uma diferença boa aí entre os equipamentos, o que faz com que o S22 faça bem mais sentido. Ah, e ainda vale lembrar que se você comprar por algum importador o iPhone 14, vai ter que passar perrengue ativando o eSIM nas operadoras. Segundo o relato do Clayton, que fez esse roteiro, a experiência nas lojas da TIM e da Claro são bem constrangedoras. Uma pessoa fica ali com um tablet tentando fazer reconhecimento facial. Há questionamentos do motivo para você tentar trocar o chip físico para o virtual e também há tentativas de vender um plano ruim, caro e sem vantagem para você. Provavelmente as operadoras devem melhorar esse serviço com o tempo, conforme mais celulares trouxerem essa opção, mas assim, se você quiser importar um iPhone 14, pode ter essa dificuldade. E com isso acabamos o nosso comparativo. Como eu já falei, eles são celulares muito parecidos, que vão ter diferenças ali nos detalhes, mas o preço faz com que o QS22 seja uma opção bem interessante. Principalmente porque ele tem funções de software bem legais, vai ser atualizado, tem todo o suporte aqui do Brasil. Realmente são as duas empresas que estão com o melhor pacote geral de tecnologia, na minha opinião. Se você gostou, lembra dos links na descrição, lembra do grupo de oferta. E se gostou do vídeo, não esquece de comentário, de like e de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!